E oito pessoas foram atacadas por abelhas nesse fim de semana, na Enseada da Pinheira, em Palhoça, na Grande Florianópolis. As vítimas foram quatro crianças, uma adolescente de 16 anos e três adultos. Um desses adultos teve que ser hospitalizado, porque recebeu muitas ferroadas. Esse caso foi por volta do meio-dia desse sábado. Depois que o ataque cessou, em Palhoça, a orientação ao proprietário foi aguardar o retorno dos bombeiros na parte da noite para a captura e retirada dos insetos.